Música Mais um palinho de amor Ele cadou, misturou O rap de lá, o rap de novo O brilhado, o brilhado A tilda se bater O brilhado, o brilhado A tilda se bater O brilhado, o brilhado O brilhado, o brilhado A tilda se bater O brilhado, o brilhado 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 Não vai dormir em casa, eu me paro Não vai passar? Não vai sair? Não vai passar? É uma coisa maiosa No arido da flor Não vai passar? Não vai passar? Não vai passar? Brilhão do Brilhão Brilhão do Brilhão